E finalmente chegou aqui o momento do Nightwing que diz que olá, hello, how are you? Hello, doing fine, thank you. Doing fine, good. Então é essa a quarta vez que eles tocam aqui no Brasil e eu vou perguntar para eles o que eles acham que o público daqui tem de diferente dos outros países. Então é a sua primeira vez aqui no Brasil agora, certo? Não? Fourth. So, first time. Fourth time, yeah. And what do you think that refers, like, the Brazilian audience to the others? Oh, we always have loved to play in your country. Really, it has been really amazing. The crowd is so crazy, it's fantastic. We have a lot of fans here, lovely people. Really great. Well, eles falaram que é realmente a quarta vez que eles vêm aqui para o Brasil e que eles adoram tocar aqui. O pessoal, ou seja, o público é super bacana, super empolgado nos shows, enfim, que eles têm realmente uma grande legião de fãs daqui. E agora eu vou perguntar para eles, eles estão na Finlândia, né? Um país que é clima super frio. E eu vou ver se eles não sentem aí um certo desconforto com o calor brasileiro, se eles já se acostumaram com o clima daqui. Eles falaram que lá não está tão frio que eles acabaram de ter um vento. Verão muito bom e eles adoram, óbvio, quando está calor aqui. Até que eles tiveram sorte, porque pelo menos aqui em São Paulo hoje está fazendo um baita salão. Bom, daqui a pouquinho tem mais Nightwish no disco e agora a gente vai de Bon Jovi no quinto lugar. Have a nice day. Quinto lugar, have a nice day. E eu continuo aqui com o Nightwish e vamos falar sobre o show que eles vão fazer amanhã em São Paulo. Já que o Nightwish já passou aqui pelo Brasil com a turnê do álbum ONCE no ano passado. Agora eu vou perguntar para eles se eles estão pretendendo fazer um show diferente amanhã. Amanhã, so you guys, since you've been here already with the ONCE tour last year, so do you intend to make like a different gig tomorrow? Have you changed anything? Well, the thing is that tomorrow is going to be like a more or less a festival show. I think there's like six or seven bands playing there, so we're going to be playing just before Scorpions, the good old timers. We're fans of Scorpions there. Who isn't, you know? But it's going to be something different because it's not like our own show, so we'll just go there and do the 90 minutes and do it the best way we can. Well, pretty much the same, actually, but still it's a different, like, situation when you're playing on a festival and not inside a club, doing your own show. A few different songs from the last year, I guess. Oh, yeah? Oh, okay. This one of them are going to ask you about that. I love this different song. Bom, eles falaram aqui que é diferente esse ano porque eles estão tocando no festival. eles vão abrir para o Scorpions. Eles até falaram que são fãs de Scorpions. Eu não falei, ah, vocês são fãs de Scorpions? Falaram, quem não é? Bom, então, eles dizem que o tempo é mais ou menos o mesmo de show, mas a diferença é que você está aí num outro clima. Enfim, é um festival, não é um show só deles. E ele disse aqui que vão ter músicas diferentes nesse show. Então, agora eu vou perguntar se vai ter alguma coisa inédita, uma música nova. Que músicas são essas? Então, quais são essas músicas que você disse que vão ter? de diferentes músicas? Is it a new song? Não, 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 não. Mas só um set de diferentes set de músicas que nós fizemos na última vez. Okay. Então, hopefully, você está aí na última vez, então agora você pode ver mais. Bom, ele falou que não vão ter músicas novas, infelizmente, não é uma música inédita, mas que o set vai ser diferente, enfim, eles vão tocar em outras músicas, então quem não foi no outro show no ano passado vai poder ver outras músicas agora. Bom, então, é o Brasil a última cidade que você vai ir para essa tour ou vai ter mais concertos? Bom, nós temos três mais shows para ir para essa tour. E um vai ser amanhã, Live & Louder, aqui em São Paulo. Ok. E aí, depois, em alguns dias, vamos ir para Porto Alegre. Bom, eles vão fazendo mais um show amanhã em São Paulo, né, e mais um show em Porto Alegre, e depois eles acabam essa turnê lá na Finlândia, um show em casa. Thank you very much. So, we're going to a short break. Okay. Vamos para o intervalo, logo mais tem Discam TV e mais Nightwish. E aí, depois, vamos lá.